Acabei de escutar aqui um Tiranossauro Rex muito próximo da gente. Eu estou voando aqui delicadamente em busca de outros Quetzals. E olha só, ali surgiu da água um hipoespino. Eu vou passar de rasante agora. Toma, vou dar só uma mordida. Toma, mordi. Vamos girar, dar mais uma mordida. Sério que o cara nem sentiu? O cara nem tá... Tô dando mordida aqui e o cara nem se importa. Você não é tão bom assim, é um fracassado. Tá, última mordida agora. Toma. Caraca, galera. Ignoration. A gente foi completamente ignorado. Olha, tô enxergando agora um hipo-rex. Vamos sair voando. Ameaçagem a ele. E aí, hipo-rex. Chegar aqui por trás também dá uma mordida. Ele tá olhando pra alguma coisa. Não sei o que que tem ali, ó. Mas só sei que eu vou dar uma bicudinha aqui, ó. Bicudinha nas costas, ó. Ele só se virou. Ó, se virou. Ih, rapaz. Não gostou, galera. Não gostou. Ó. Toma. Mais uma mordida. Eita, tô mordendo. Opa. Não pegou. Calma. Não criamos pânico, meu amigo. Toma. Mais uma mordida. Mais um giro. Ó. Quase, quase, quase. Aqui, ó. Toma, mordi. Beleza. Tá meio perigoso agora. Vamos deixar o hipo-rex. Eu não sei pra onde ele tava olhando. Ele tava olhando pra lá. Talvez ele tava vendo algum bichinho, algum filhote no meio da floresta. Não sei. Vou dar umas ameaças daqui de cima. Fica esperto aí, tirando o sarohex. Que eu tô na tua cola. Opa. Escutei aqui quetzals. Peraí. Tem quetzals por aqui. Eu acabei de escutar. Eu tenho certeza absoluta. Foi aqui pro lado. Vamos dar um grito. Cadê? Aonde? Tá lá o hipo-espino, ok. Que é aquele que a gente tava mordendo, né? Ali embaixo, ó. Tem um hipo-carno. E tem um filhotinho que eu não sei do que que é. Eu vou descer então e tentar capturá-lo. Até porque eu tô com fome e a gente precisa se alimentar. Vamos descer aqui no modo parafuso. Gira-gira do peão. Aí, agora eu vou chegar bem perto ali do alossauro filhote e pegar ele. Olha só. Agora. Aí, ó. Toma, 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 toma. Toma. Peguei. Já mordi. Toma. Mais uma mordida. Toma. A galera tá errando tudo, eu acho. Aí, ó. Agora, agora. Aí. Peguei. Ah! Cai! Tô dando bicuna e não cai. Aí. Mais uma mordida. Ah, galera. Tá difícil. Tô no rasante ainda. Aí, beleza. Ele vai cair. Acho que ele vai cair. Não, sai da água. Não, não. Eu perdi aqui. Nossa, galera. Eu achei que ele ia voltar, mas ele acabou não voltando. E o cara do seu correndo. O cara ficou com medo. É, galera. Chega de zoar os zippos agora. A gente já tá trolando eles demais. Eu tô aqui de boa agora. Tô numa paz, tranquilo. Só andando. Larguei aquela vida de voador. Agora eu sou terrestre. Vamos dar umas corridinhas aqui. Bem de boa. Vou ficar olhando pro lado aqui pra ver se tem alguma coisa. Até pra gente, de repente, já começar a caçar, né? Eu consegui dar umas mordidas ali numas carcaças que tinha do outro lado. Enquanto eu tava me afastando do hipocarno, do hipoespino e do hipohex. Que, aliás, o hipohex ainda tá ali no meio. Só que não dá pra ver ele daqui por causa da névoa que tá densa. Tudo tapado, neblina. Vamos sair correndo a toda velocidade. Utilizando a nossa máxima habilidade aqui, ó. Como um dinossauro terrestre. Ou melhor, um réptil terrestre. Correndo aqui super rapidão. Parece que eu tô com uma perna quebrada, velho. Olha ali, ó. Ó a perninha ali, ó. A perninha. Perninha fina. Tem que malhar, né, galera? Tem que malhar. Não dá pra ficar sem malhar aqui. Por isso que eu tô correndo até. O pior é que parece que a perna tá quebrada ali mesmo. Olha, olha, olha. Parece que ele tá sofrendo. Mas tudo bem. Vou continuar aqui acelerando. Dando uns gritos já também. Para outros quetzals gritarem pra gente. Eu tinha escutado um quetzal, mas eu não encontrei o cara. Isso que eu fiquei voando até em volta aqui procurando alimento. Eu não achei nada. E achei a carcassinha. Me alimentei. E agora tamo aqui. Né? De boa. É. Vai entender. Na moral. Ficar correndo cansa. Vou voar. Não quero nem saber. Você não vale nada. Aí. Batemos voo já. E vambora. Acelerando. E o Ipohack saiu de lá, ó. Eu achei que ele ainda tá no meio, mas não. O cara saiu. Beleza, né? Opa! Opa! Parece que eu consegui escutar. Aqui embaixo, ó. Caraca, ali, ó. Tem um Ipospino aqui. Não tinha visto. Aí. Vamos descer agora. Ah, não. Ele tá indo por meio da floresta. Não, Ipospino. Volta. Não se vá. Aí, ó. Aí, 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 aí. Toma. Nossa, velho. Bati na árvore. Ah, socorro. Aí, consegui sair. Nó. Dei uma cabeçada monstra na árvore agora. Mas consegui sair vivo. Eu não consigo não ver Ipoh e, sabe? Sobe aquela vontade da bicuda. Bicuda aérea. É ataque aéreo, né, galera? Então, é assim que rola. Eles nem sabem de onde vem a bicuda. Quando chega ali um momento, toma a bicuda. É, tá bom. Opa! Mas olha só o que eu encontrei aqui. O território dos Ipohs. Tá cheio de ninho, pra falar a verdade. Eu acho que é tudo ninho de Ipohspino. Tem um Neuro ali também. E eu acho que tem um Brachiosauro ali, ó. Tomando água. E aqui do outro lado tem o Ipohspino também. Tomando água. E olha a bicuda. Já dei uma mordida nele só pra ele ficar esperto. E ó o Brachiosauro aqui, ó. Passar perto do Brachiosauro. E aí, Brachizinho. Ficar girando aqui em volta do Brach. Não sei porquê. Só pra zoar. Engraçadão você, hein, palhaço. E aqui tem outros dinossaurinhos. Eita! Tem que cuidar pra não tomar uma mordida. Tá, vou pousar agora. Dentro da água, porque é um pouso mais seguro. Aí, agora a gente sai de boa. E ali tem o... Amigo, calma. Amigo, amizade. Caraca, os bichos estão gritando sinistro aqui. Estou de boa. Só estou andando aqui. Eu não quero confusão. Brachiosauro, só estou olhando pra gente de uma maneira muito engraçada. Qual é, mano? Beleza, cara? Tá, vou chegar aqui atrás do Quetzal. Ele está encarando o Brach. Por quê? Qual é a Brach? O que foi? Vou dar amizade pra ele. E o Ipocarno está me seguindo. Estou suspeitando aqui dele. Acho que eu vou dar uma mordida. É. Chega mais perto aqui. Tu vai tomar uma mordida aí pro Karno. Quero nem saber, velho. Isso aí, vai embora. Saiu correndo de medo. É, qual é que é? E aqui tem um Neuro. Me dá amizade pro Neuro. E olha o Brach saindo aqui da água. Opa, Brach. E aí, amizade? Olha que majestoso. Passar aqui em volta dele. Ah, que bonito, galera. Sério. Que bonitinho. Dá vontade até de dar uma bicuda. Vamos ir pro outro lago só pra ver se tem alguma coisa aqui. De repente tem. Ou não, né? Tá todo mundo concentrado ali no outro lago. É, e pelo que parece é isso mesmo. Não tem ninguém aqui. Tá vazio. Então a gente volta. Não tem problema. Damos um back aqui. Olha ali. O Quetzal começou a voar. E aí, Quetzal? Mandar amizade pra ele já. Segue aí, brother. Vamos caçar aquele carninho. Toma. Mordi. Não pegou? Aí, aí, aí. Toma. Mais uma mordida. Ah, vou derrubar. Ah, vou derrubar. Toma. Ah, vou dar um giro. Mais um giro. Acho que eu vou conseguir derrubar ele. Toma. Acho que ele vai cair, galera. Acho que ele vai cair. Toma. Mais uma mordida e caiu. Aê. Beleza. Oh, oh, oh. Qual é que é? Não, não, não. Ah, o cara vai pegar a minha comida? Ei. Ei. Oh, tá se alimentando. Devorou, velho. Ele devorou a minha comida. Não consigo sair da água. Socorro. Ah, tô me afogando. Ah, eu tô me afogando. Ah. Aí, consegui. Nossa. Ah, não acredito. Ele comeu. Oh. Ele comeu toda a minha... Ah, fiquei bolado agora. Vou ameaçar ele. Qual é que é? É. Come aí toda a minha comida e acho que fica por isso. Acertou. Fica por isso mesmo. Porque vocês estão em maior número. É só por causa disso. Seu miserável. Caraca, galera. Cacei ali. Moda dificuldade. Filhote de carno. Pro cara ir lá e roubar a minha carcaça. Furtar mesmo. Na cara dura. Sem medo. Tô vendo aqui uns carninhos. De repente aqueles ali a gente consegue pegar. O problema é que esse hipo-rex pode querer comer a carcaça dele. Deles ali, né? Toma. Double kill. Derrubei. Cara. Não era pra ter pego nos dois, cara. Não era pra ter pego nos dois. Caraca. Oh, derrubaram. Comeram ali a carcaça. Oh, derrubaram. Derrubaram o hipo... Nossa. Deixa eu descer aqui agora. Derrubaram o hipo-giga ali. Eu nem tinha visto. Aí, consegui. Beleza. Vamos correr aqui. Se alimentar agora das carcaças. Aqui as duas carcaças. Ei, ei, ei. Qual é que é, cara? Qual é que é? Ai. Nossa, que susto. Que susto. Ah, tá bom. É, não adianta, galera. Vambora. Vambora. Não adianta. Esses hipos aí não vão deixar a gente se alimentar. Então eu vou sair daqui. Fiquei bolado agora. Fiquei bolado. Vambora. Se não tem que mandar matar uma desgraça dessa. Eu vou me afastar aqui, já que aqueles hipos não estão deixando a gente se alimentar. E vou procurar outro território. Mas, bom. A gente vai ficando por aqui, então. Espero que você tenha gostado, se divertido. Por favor, deixe seu like, comentário e se inscreva no canal. Caso ainda não seja inscrito. Grande abraço a todos vocês. Tudo de bom. Espero que vocês tenham gostado. Realmente. E valeu a todos. Até mais. E tchau. Fui. Valeu. Vamos ficar brincando aqui na ravina. Agora sim. Fui. Vamos ficar brincando aqui.